Gente, aí você entrou nesse novo aplicativo do Instagram, o Shred, e você quer tirar esse número aqui, ó, que tá no seu perfil. Ai, não gostei, não quero esse número, principalmente, olha aqui, o número que apareceu aqui, gente, não gostei. Como tirar esse número daqui? Vamos lá. A gente vai fazer o quê? Vai clicar em cima desse número aqui, vai clicar em cima mesmo, dedão em cima, tuc, cliquei. Aí apareceu aí, ó, você é o... Ai, não quero esse número. Aí vou clicar aqui, ó, ocultar selo, tá, gente? Só clicar aí que vai sumir, vamos lá, vamos clicar? Tem certeza? Você não pode voltar a adicionar a seu perfil após removê-lo. Remover selo? Clique em remover. Mas olha a info, remover selo. E sumiu, gente. Aí, por exemplo, atualizei aqui. E voltar, faça de novo. A mesma coisa aqui, vai sumir. Porque eu vi gente falando assim, ah, eu tentei fazer, mas tava aparecendo de novo. É só fazer isso, clica de novo em remover aqui. Aí atualiza a página aqui, ó. E sumi. E é isso aí, espero ter ajudado. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.